A Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro, em Paredes, é uma das principais artérias da cidade e teve o seu piso requalificado pelo município. Fruto dessa beneficiação, as marcas brancas de uma passadeira desapareceram e os paredenses têm opiniões distintas acerca do tempo, que demorou até haver uma nova travessia para peões. Aí foi de tempo, por cima de meio ano. Aqueles andaram aqui a pôr alcatrão novo na estrada e esteve aqui alguns dias, um mês ou dois, sem passadeira. Não cheguei a notar. Não notou qualquer tipo de diferença? Não, não tenho. A Câmara Municipal, responsável pela obra, diz que o atraso foi de apenas duas semanas devido ao mau tempo e que, além disso, a passadeira não está no mesmo local por causa da mobilidade. Aproveitámos e retificámos a localização da passadeira, onde também aproveitámos e rebaixámos, as guias para a possibilidade das pessoas com mobilidade condicionada e foi uma questão de uma ou duas semanas. Nós não fizemos a pintura da estrada toda realmente, fizemos a passadeira tendo consciência da necessidade e da urgência que era o que significava a passadeira neste local, portanto não vejo qual terá sido o problema de uma semana ou duas, porque também o tempo não permitia que fosse pintado logo na altura. Semanas ou meses sem passadeira, o facto é que esta avenida tem uma nova travessia com acessos rebaixados, mas há ainda quem opte pela antiga.